Mundo do Real, olha só o tanto de variedade do mundo real preparou para você, muitos brinquedos eletrônicos, viu? Olha os carrinhos, olha só os bonecos, olha vem a ver, tem bonecas também, olha só as variedades, é só no mundo do real tem, viu? Olha só as patinete aqui, vem pra cá, na rua Afonso Pena, vem a ver as variedades que o mundo do real preparou para você nesse Natal. Olha só o tanto de bolas, tá bom? Bolas coloridas, enfim, aí você vai ter muita oportunidade de ver e escolher o presente para o seu filho. E essa outra sessão aqui, olha só o tanto de carrinhos que tem, é rapaz, muita, muita novidade para você. Vem para o mundo do real, vem a ver o tanto de variedade e de brinquedos que o mundo do real aqui selecionou para você, para você escolher todas as sessões. Então olha só, você que gosta de patinete, tá aqui, quer dar um presente para o seu filho um patinete bonito? Vem pra cá, vem para o mundo do real, vou mostrar agora outras sessões com mais brinquedos. Boa Afonso Pena! Olha mais variedades, mundo real no centro de Codó, olha esses jogos aqui, essa cinquinha também, uma criança aí, olha só. Muitas opções para você presentear o seu filho aqui no mundo do real. Brinquedo de todos os tipos, para todos os tamanhos, viu? E também de todas as idades. Aí? Bonecas. Enfim, uma infinidade de brinquedos que só o mundo do real tem. Brinquedos com a menina, brinquedos com a menina, e também você pode presentear a pessoa que você gosta. Fazer amigo oculto, você vai escolher um presente aqui no mundo do real. Não para por aqui, tem muitas opções para você. Mundo do real, rua Afonso Pena, no coração de Codó. Olha só. Fazer seu amigo oculto, vem para o mundo do real. E você escolhe o presente para o seu amigo, para a sua amada, para a sua mãe, para o papai, enfim, para a meninada. É você que escolhe. Olha as opções. Vem para o mundo do real. O maior shopping centro aí, de variedades. Do Maranhão você encontra aqui em Codó, no mundo do real. Rua Afonso Pena, vem para o mundo do real. Olha as motos, lindas, 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 lindas. Quantas variedades de motos. E você vai encontrar, só o mundo do real tem. Vem para o mundo do real. Desejando para você um Feliz Natal e um ano novo repleto de felicidades.